Fala galerinha, aqui quem fala é Voodoo e esse é o VGDB Plus. Golden Axie é sem dúvida alguma um clássico. Dez entre dez pessoas que curtem jogos retrô já jogaram a versão arcade ou o port de Mega Drive, então esse game dispensa comentários. Mas o que poucas pessoas sabem é que em 1990 Golden Axie também ganhou um port para PC Engine CD. Exatamente! E é desse porte que vamos falar nesse vídeo. Golden Axie foi portado para o PC Engine CD pela Telenet Japan e lançado apenas no Japão. Logo de cara, uma diferença significativa nessa versão é a longa abertura estilo anime com vozes digitalizadas. Aliás, eu diria que grande parte da verba disponível para produzir esse jogo foi usada na abertura e na cena de apresentação do personagem escolhido, porque o resultado do jogo em si é decepcionante. Os gráficos do jogo estão bem abaixo do esperado, perdendo até mesmo para a versão do Master System, na minha opinião, sem profundidade alguma ou cores. Os sprites dos personagens também são bem mal feitos, achatados e com cores opacas que escondem os personagens no background ao invés de destacá-los, além de pouquíssimos detalhes. E as animações deles, então, são sofríveis, para dizer o mínimo. A primeira impressão que eu tive ao jogar foi que eu estava jogando um porte feito para computadores antigos, como o Commodore 64. Aliás, se esse porte fosse de Commodore, tudo bem, mas estamos falando do PC Engine CD. Eu esperaria gráficos, se não iguais, pelo menos próximos aos do Mega Drive, pois sabemos que no quesito gráficos o PC Engine tinha totais condições de rivalizar com os consoles da geração 16-bits. Ao menos as fases parecem não ter sofrido cortes com relação à versão arcade, tendo inclusive algumas partes cortadas no porte de Mega Drive. Bom, infelizmente não são somente os gráficos o problema desse Golden Axie. A jogabilidade também é muito ruim. Esqueça todos os esquemas que você usa no Arcade ou no Mega, como o salto com espadada, corrida com ombrada, etc. Aqui nada funciona, em grande parte pelos controles e detecção de colisão péssimos. Os saltos com espadada simplesmente parecem não se alinhar com os inimigos, e um detalhe que eu achei frustrante é que você não consegue bater em dois inimigos ao mesmo tempo. Se você estiver batendo em um deles e o outro vem na sua direção, ele simplesmente consegue ignorar as suas espadadas e te atacar. Coisas simples como um salto por uma ponte quebrada podem ser o suficiente para acabar com todas as suas vidas. Golden Axie de PC Engine CD também sofreu cortes severos. Muitos dos movimentos característicos dos seus personagens, como aquela agarrada em que você dá duas coronhadas na cabeça do inimigo e depois o chuta, entre outras coisas, simplesmente estão ausentes. As montarias que nos outros portes facilitam muito a sua vida, aqui só atrapalham devido a dificuldade de você conseguir acertar os inimigos com eles. Mas não pense que só você foi capado. As tropas de Death Aether também sofreram terríveis baixas, como a ausência de alguns inimigos, como aqueles gigantes de armadura. Bom, mas pelo menos deve ser um pouco divertido ir jogando com um amigo, né? Até poderia ser se o jogo permitisse isso, mas Golden Axie de PC Engine suporta apenas um jogador. Quanto ao áudio, a música pode ser considerada o único ponto positivo do jogo. As trilhas clássicas de Golden Axie foram todas rearranjadas e são muito legais, lembrando que o jogo é de 1990, época em que remixar trilhas de jogos não era algo tão comum assim. Infelizmente, no quesito efeitos sonoros, o game novamente peca. Não espere os gritos e efeitos sonoros arrasadores do fliperama, aqueles se limitaram a usar beeps que mais parecem vindo de jogos antigos de computador. Frustrante. Enfim, frustrante é a palavra para definir esse porte, que com certeza merecia um carinho melhor por parte da SEGA ou da Telenet Japan. Afinal, se trata um dos maiores títulos da empresa, seja no arcade ou no Mega Drive. Se você for muito fã da franquia, vale experimentar esse jogo apenas pela curiosidade. Do contrário, fique com as versões de arcade, Mega e até Master System. E é isso, galerinha, este foi o vídeo de hoje para o VGDB+. Espero que vocês tenham curtido, e se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar no joinha, compartilhar e se inscreverem aqui no canal. O Duduzinho vai ficando por aqui, um abração e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!